Música Dentro da documentação imobiliária, são os documentos pertinentes a um imóvel, nós vamos separar. Primeiro nós vamos separar a questão da posse e domínio. Quando eu falo de posse, é uma situação que eu, você e qualquer um pode ter. Domínio é o registro, é a propriedade. O professor defende sempre que o domínio, registro e propriedade é a mesma coisa. O professor, o que é o domínio? Quando o seu nome aparece na matrícula do imóvel. Quando o seu nome aparece na matrícula do cartório de imóveis, é sinal que você é dono realmente. É sinal que você é dono realmente, é sinal que está no seu nome. É a verdade, essa é a relação contratual que existe. Quando o sujeito não tem o imóvel no seu nome, ele tem qualquer outra coisa. E qualquer outra coisa é chamada de posse. Então, você precisa saber a diferença. Domínio, registro e propriedade é uma coisa, posse é outra. Então, nós estamos de um lado o domínio, do outro lado o posse. São coisas diferentes, situações diferentes. Se enxergar isso é muito importante. Domínio é registro no cartório de imóveis. Qualquer outra coisa é posse. Quero lembrar você também a diferença de registro e averbação. Averbação são atos da vida. Ou seja, o que eu faço de averbação, professor? Casei, me divorciei. O correto, no mundo ideal, é você fazer a averbação. Averbação no compromisso de compra e venda. Averbação também, hoje a jurisprudência permite a averbação numa ação em uso caprião em andamento. Averbação premonitória. Averbação porque você entregou o imóvel em garantia. Então, averbação são atos da vida. Registro é transmissão. Quando eu faço registro, é que eu vendi. Eu, professor Júlio, vendeu para o Felipe. Então, como eu vendi, existe um registro. Então, são situações diferentes também. Então, posse e domínio são coisas diferentes. Você já sabe o que é. E quando eu falo de averbação e registro, são coisas diferentes também. Outra diferença também, para ficar bem didático, é a situação da escritura pública e registro. São serviços diferentes. Quem faz a escritura pública? Escritura pública é o tabelião. O tabelião que faz a escritura pública. Registro é o cartório de imóveis. São serviços praticados por operadores diferentes. Tabelião faz a escritura pública, a ata notorial, que inclusive é a nova prova no novo CPC. Uma outra situação, registro é cartório de imóveis. Eu não posso confundir o serviço. Segundo o Código Civil, eu só consigo registrar um imóvel acima de 30 salários mínimos toda vez que eu tenho em mãos a escritura pública feita por um tabelião. E lembrando sempre que escritura pública é quem faz a tabelião e só a tabelião. Falo isso porque, infelizmente, por falta de conhecimento, colegas advogados, corretores, fazem contratos e colocam lá no título. Instrumento público. Isso não existe. O instrumento público é feito só pelo tabelião, pelo cartório tabelião, tabelionato só. Advogado, corretor, não faz instrumento público, faz instrumento particular e é um erro feio. Não pode errar desse jeito que fica mal com o cliente, tá bom? Olha só. Falando disso, nós vamos para a terceira opção do nosso tópico, que é os contratos imobiliários. Quando eu falo de contratos, eu estou falando de diversos contratos, gênero de diversas espécies. Nós temos o contrato preliminar, que é só para fechar o negócio. Ou seja, a proposta e a aceita eu jogo dentro desse contrato. Fica a coisa mais bem feita. A proposta e a aceita pode ser feita de forma avulsa. Aquela folhinha que a gente está acostumado, proposta, aceite. Pode ser feito por e-mail, WhatsApp. Hoje a jurisprudência reconhece esses meios. Quando eu tenho a proposta e aceite, seja da forma que for, inclusive utilizando mídias. Mas o negócio bem feito, você é um bom corretor, você é um bom advogado, não vai fazer a coisa confusa, inadequada. Então você vai fazer um contrato preliminar, também chamada de contrato preliminar ou facultativo, ou pré-contrato, minuta contratual. Não interessa o nome que você vai usar. Fato é que é um contratinho simples para amarrar o negócio. Esse contratinho vai ter três laudas no máximo, só para amarrar o negócio, tá? Então é importante você saber. Desse contrato surgem os outros contratos. Após o contrato preliminar, eu vou fechar a entrega da posse, o sinal, o que vai e não vai na compra e venda. Esse contrato preliminar também vai falar do registro, como que vai ser feito, quem vai pagar, certidões, a escritura pública, os tributos. Então esse contrato é básico, duas folhas, três laudas no máximo, mas ele é objetivo e muito importante. Porque após esse contrato eu vou fazer um segundo contrato na transação imobiliária. Esse segundo contrato eu posso fazer direto à escritura pública, lá no tabelião, ou ainda posso fazer um contrato particular e posteriormente fazer uma escritura pública e posteriormente fazer um registro. Professor, quantos atos eu vou fazer? Quantas fases? Transação imobiliária tem que ser feita por etapas mesmo. Muita gente fala para a pessoa, vou fazer de uma vez. Não, a transação imobiliária não pode ser feita correndo, tem que ser feita por etapas e assim dá certo e assim funciona. Não pode ser feito correndo. A Coca-Cola quando comprou a Del Valle fez diversos contratos preliminares pela grandeza do negócio. E quando eu lido com transações imobiliárias eu estou realizando transações com uma grandeza enorme. Por quê? Porque na verdade é o sonho do brasileiro. Ele está usando o dinheiro dele, o investidor, então eu preciso zelar por isso. Com muito cuidado para não dar algo errado. Quando eu falo de contratos nós temos o contrato público, você já sabe, que é a escritura pública feita por tabelião, que inclusive é obrigatória para que eu consiga fazer um registro acima de 30 salários mínimos conforme o Código Civil. Mas nós temos também os contratos particulares, ou seja, os instrumentos particulares. E aí nós temos o instrumento de compromisso, compra e venda, que pode ser feito público também. O instrumento de promessa e também tem o compra e venda. Compra e venda é o ideal que é o pagamento à vista, pagou, levou. Compromisso, eu comprei, mas parcelado, mas a coisa é palpável, eu consigo enxergar, eu consigo visualizar a coisa. A promessa também pode ser feita por escritura pública, mas no contrato particular vislumbra realmente um imóvel que vai ser construído, um projeto. E quando eu compro um imóvel na planta, o ideal é que esse contrato seja uma promessa, tá bom? Então é importante saber isso. Temos também as sessões. Sessão de direitos hereditários e sessão de direitos possessores. Quando eu falo de sessão de direitos hereditários, eu estou falando de um contrato que permite a venda do imóvel de direitos hereditários. Ou seja, eu sou herdeiro, não fiz o inventário, por falta de condições financeiras, tempo ou qualquer outro motivo, eu vou vender o que eu tenho. E o que eu tenho? Os direitos hereditários. Lembrando que direito hereditário deve respeitar o direito de preferência dos outros herdeiros. Se não respeitar, esse contato é nulo, não vale nada. Sem falar que o ideal é fazer através da escritura pública também, tá? Ou eu uso a anuência de todos os herdeiros, eu vendo os meus direitos hereditários com a anuência dos outros herdeiros, porque eles não quiseram comprar, ou todos os herdeiros vendem para a mesma pessoa para evitar confusão, tá bom? A sessão de direitos possessores, a segunda sessão que nós temos, que nós falamos da primeira, que é a sessão de direitos hereditários. A segunda sessão é a sessão de direitos possessores, sessão importante, a sessão de direitos possessores, é a venda da posse. É o instrumento particular de sessão de direitos possessores, ou sessão de posse, tanto faz. Gosto muito da nomenclatura, sessão de direitos possessores, é a fins. Professor, por que eu vendo a posse? Você só vende a posse porque você está vendendo um imóvel irregular. Porque você comprou a posse também, ou você comprou e não registrou. Então você só vai vender o que você tem, que é a posse. Atualmente, você não consegue com facilidade fazer através da escritura pública a posse. Então o Brasil é muito grande, muitos estados, sabemos que o questão de direito vai para todo lugar do Brasil, Então realmente precisa verificar no estado que você atue realmente a relação com o cartório, se faz ou não faz. Fato é que a maioria dos cartórios e estabeleões não fazem mais escritura pública de posse, declaração de posse. E aí vai restar o contrato particular mesmo. Professor, esse contrato não serve para nada. Serve sim. Esse contrato de posse não gera a mesma segurança jurídica que um contrato de domínio, de registro. É o registro. Mas é um contrato importante porque prova para as ações de uso de campeão, prova que você tem a posse mansa e pacífica. Prova que você adentrou no imóvel com a vontade de ser dono. Então realmente ajuda muito nas ações de objeto de uso de campeão. Sem falar que te protege também em ações para proteger essa posse. As ações possessórias. As ações também de embargos de terceiros. Então é um contrato muito importante. Nós temos um princípio constitucional que é o princípio da função social da propriedade. Eu bater no peito e falar que a posse não vale nada não é verdade. Segundo a jurisprudência atual, se você largou o seu imóvel, tem um registro desse imóvel. Se outro invadir e ele tem a posse mansa e pacífica durante um certo lapso temporal e ainda o ônibus domina, a vontade de ser dono, ele consegue trabalhar com uma ação de uso de campeão e provavelmente você pode perder esse imóvel. Que a verdade seja disto. É a realidade segundo a jurisprudência. Então o que eu tenho que fazer, professor, para evitar a invasão no imóvel? Você tem que fazer contato de comodato, de locação, mas não deixar esse imóvel vazio, que o risco é muito grande, tá bom? Então olha só como está ficando didático, hein? Falamos aqui do domínio, diferença do domínio e do registro. Depois nós falamos da diferença do registro da verbação. E falamos também da diferença da posse e do domínio. Então tudo em etapa dos contratos imobiliários, tudo para ficar mais fácil. Então vamos entrar agora num ponto muito importante, que é os atos iniciais. Quando eu falo dos atos iniciais, estamos falando das certidões, né? Quando eu vou fazer uma transação imobiliária, na compra e venda, na alocação, o mais importante que a imobiliária, o corretor ou o advogado faça, é a solicitação de um conjunto de certidões, que realmente é para proteger o negócio. Então qualquer transação imobiliária eu preciso sim de uma certidão de propriedade, hein? Certidão de propriedade. Atualizado, inclusive, tá? Essa certidão de propriedade, ela precisa ser solicitada no cartório de imóveis de competência. Hoje, o Brasil é muito grande, né? Cada estado de um jeito, mas nós temos diversos cartórios aí que eu consigo solicitar pela internet. Então também é um serviço facilitado para você que está nos assistindo. Não dá para fazer transação imobiliária sem eu ter em mãos a certidão de propriedade. Lembra você que nós temos a matrícula e a transcrição. Após 1973, chamada de matrícula. Antes de 1973, transcrição. Professor, qual que é a diferença? É a mesma coisa. Isso acontece também com o CPF e o SIC, né? Se você pergunta para uma pessoa mais jovem, ela não sabe o que é. Se você perguntar para uma pessoa, já na minha época, vai saber que SIC e CPF é a mesma coisa. Só mudou a nomenclatura. O mesmo ocorre com a transcrição e a matrícula, ok? Então é importante você saber também. Olha só. Quando eu falo dos atos iniciais, nós temos um conjunto de certidões. Quais certidões devem ser solicitadas? Pode ser solicitada a certidão de propriedade. É a mais adequada, é obrigatória essa certidão de uma transação imobiliária. Mas se eu quiser, por algum motivo, ir além, existem outras certidões que eu quero te explicar agora. Nós temos a certidão vintenária. Vintenária. Certidão de imóveis, vintenária. Essa certidão de imóveis vintenária serve para você saber a origem do imóvel. Professor, mas por qual motivo? Depende. Se for uma área rural, uma área urbana, que você está desconfiado, que o solo possa estar contaminado, ou ainda que você está desconfiado de alguma coisa. A certidão vintenária é interessante porque a busca, ela busca a história daquele imóvel. Ou seja, 20 anos, o passado desse imóvel. Então dá para você saber qual que é a origem, o que aconteceu com esse imóvel. Então é uma certidão muito interessante quando existe uma desconfiança em relação a alguma coisa, principalmente a história do imóvel. Então essa é a certidão que você vai solicitar. Certidão vintenária. Existe a certidão de ônus reais, para verificar se existe algum ônus em relação àquele imóvel. E existem outras certidões importantes também, com outras nomenclaturas parecidas. O fato é que essas três certidões são as mais importantes e as mais utilizadas nas transações imobiliárias. Quando eu falo de certidão, é importante também a certidão da prefeitura, se for IPTU, ou também ITR, União. Então eu preciso sempre verificar as certidões e tributos. Se for apartamento e uma transação imobiliária, eu preciso verificar se existe condomínio em atraso. E para verificar isso, eu preciso de uma certidão condominial. Cuidado, quem assina essa certidão? Ou a administradora do condomínio, ou também o síndico. E é importante você ter em mãos também a ata que elegeu esse síndico, porque um síndico que não é síndico, assinando uma certidão, não vale nada. Então cuidado com isso também. Ok? Olha que interessante também. Ainda nas certidões, toda transação imobiliária, eu preciso da certidão de distribuição cível. Distribuição cível. Do nome do vendedor e do nome do comprador, ou compradores e vendedores. Essas certidões eu consigo no site do TJ de cada estado. Site do TJ. Essas certidões estaduais. Mas eu não posso deixar de solicitar a federal também. É muito importante, hein? Verificar a situação do imposto de renda eu consigo com facilidade também no site da Receita Federal. Isso é muito importante. Isso também resguarda a transação imobiliária. Tudo isso ajuda. Quando nós falamos de transação imobiliária e documentação imobiliária, não podemos esquecer que é muito importante também trabalhar com auto de vistoria. Tanto na alocação como na compra e venda, o auto de vistoria faz total diferença. Por quê? O sujeito compra e ele acha que está comprando com os bens, com os móveis. O quem está vendendo acha que não. E aí gera uma confusão, gera um litígio. Então, para evitar esse litígio, faça um auto de vistoria. Ou seja, vende. Você está vendendo o que o comprador está comprando. E o vendedor está vendendo o que ele está vendendo. Ou seja, esse auto de vistoria é para evitar isso. O que é esse auto de vistoria? Você vai discriminar o que está sendo vendido. Isso é importante também. E a situação do imóvel, de conservação do imóvel, que também dá litígio. Então, isso também é importante. É importante também verificar sempre se a área não é tombada. O tombamento, lembrando que pode ocorrer de bens móveis e imóveis, segundo o direito administrativo, segundo o Rui Barbosa. Tem uma obra que fala muito bem sobre isso, o tombamento. Tombamento Real, terceira edição, muito legal. Quando a gente fala do tombamento, é interessante que você tenha atenção a isso. Porque quando você compra um imóvel tombado, você vai ter dificuldade de vender posteriormente o imóvel tombado. Você não pode mexer no imóvel, fazer qualquer alteração sem autorização. Essa autorização pode ser municipal, estadual ou ainda federal. Então, toma cuidado com isso, tá? Então, verifique se o imóvel é tombado. Mesmo porque, na certidão, muitas vezes, não consta de forma clara, objetiva. Consta lá no rodapé, em alguns cartórios. Então, preste atenção, fique atento a qualquer informação estranha na certidão. Outra área perigosa para você comprar é a área de APP. Área de preservação ambiental. É importante que você fique atento, porque uma área de preservação ambiental, você não pode usufruir dessa área em cerca de 30% da área. Você não vai poder mexer nessa área cerca de 30%. Então, fique atento também. Como que eu verifico isso? Você verifica na Secretaria de Meio Ambiente, né? Cada estado é de um jeito, cada município é de um jeito também. Mas o fato é, você perguntando sempre para o tabelião daquele município, ele vai te orientar da melhor forma possível para você não errar. É importante, principalmente nas situações de chacra, sítio, rancho, que é tudo do mesmo tamanho, nós falamos que sítio é maior que chacra e fazenda é maior que sítio, mas é cultural, é o mesmo tamanho, mas o fato é que você consegue obter essas informações com o tabelião, tá bom? Então, muito importante. Olha só, quanta informação, documentação imobiliária é fundamental. Deixando de lado a compra e venda, vamos falar da documentação agora na locação. A locação, nós temos aí três legislações que vão tratar sobre locação. Nós temos a Lei 8.245, de 91, que trata da lei do inquilinato, ou seja, locação residencial, não residencial e locação por temporada. Essa lei trata de locação dessas três possibilidades de imóveis. Temos o Código Civil, que trata de locação também. O Código Civil vai tratar de locação de espaços publicitários, vagas de garagem autônomos, também outdoor, hotel, hotel, a parte hotel. E temos o Estatuto da Terra, que trata de locação também. Sobre as locações rurais e também rústicas. Então, é o Estatuto da Terra. Então, nós temos três legislações importantes. A Lei 8.245, de 91, foi alterada pela Lei 12.112, de 2009. Pouca coisa alterou, mas também é considerada a lei de inquilinato, tá? Quando a gente fala de locação, em relação às certidões, a grande mudança, algo diferente que eu vou ter nessa transação, é realmente orientar o meu cliente inquilino, fazer a verbação, fazer a verbação do contato de locação na matrícula do imóvel alocado. Isso é muito importante, principalmente, para o locatário comercial, né? Porque ele consegue provar que alugou o imóvel e consegue proteger o seu direito de preferência. Então, é muito importante isso. Quando eu falo de averbação, eu posso fazer essa averbação do contato de locação no imóvel alocado, tá? Isso no cartório de imóveis. E vale a pena, hein? Principalmente na locação comercial. Quando eu falo de locação, fique atento. Nós só temos três garantias. Nós temos a garantia do fiador, a segunda a calção e a terceira garantia o seguro. Eu não posso confundir e falar que é a mesma coisa, hein? Fiador é fiador, calção é calção e seguro é seguro. Dentro do seguro, nós temos diversas espécies. Por quê? Porque um produto bancário, o banco, ele inventa moda para vender um serviço, não é verdade? Então, cuidado com isso. Fato é que eu faço um contato de locação sem garantia ou com uma garantia só. E se for uma garantia só, é uma só. Não existe várias garantias para ficar bem garantidinho, não, hein? É uma garantia só. Então, fique atento em relação a isso. O fiador é a garantia pessoal do contrato. Já a calção é a garantia de bens móveis ou imóveis. Eu posso dar três meses de aluguel. Eu posso ainda, em relação à garantia, eu posso dar um carro, uma moto, um piano ou uma casa em garantia, inclusive uma casa de terceiro. Isso é calção. O que a gente vê por aí, muitos advogados, muitos corretores fazem contratos mal feitos. Infelizmente, é a realidade. Pega lá o contrato e coloca lá, do título, da garantia, do fiador. Aí coloca lá, o fiador dá em garantia o imóvel situado na rua Araújo Gondim, 222. Está errado esse contrato, hein? A cláusula é nula. E eu posso ainda, existem teses para trabalhar na unidade do contrato inteiro. Porque esse contrato tem duas garantias. Se a garantia é fiadora, eu não posso mencionar o imóvel. Professor, então o que eu faço? Não menciono o imóvel. Quando você usa a garantia fiadora, é só o nome completo do fiador, CPF, RG, e você vai informar onde ele mora. Mas só isso, né? E a esposa também, se for casado. E se for casado, regime de separação total de bens, também vai mencionar a esposa. Sempre a doença da esposa nesse contrato. Mas nunca apontar em garantia. Se eu estou dando algo em garantia bem imóvel ou imóvel, eu estou dando a calção. Se o título é fiador, ou seja, esse contrato tem duas garantias. Cuidado com o reajuste também, hein? Você sabe disso, você já viu em algum contrato. Nós temos a oportunidade de ver por aí vários contratos que está escrito assim. A garantia será IGPM, FGV, IPCI, ou qualquer outro maior de todos os tempos. Isso não existe, hein? Reajuste é um só e anual, ok? Reajuste é um só e anual, tá bom? Chegou na de momento, vamos à pergunta. Tem muitas perguntas aqui. Vamos lá, hein? Estou iniciando na profissão como corretora. Aqui eu encontro uma lista completa de toda a documentação necessária para a venda do imóvel. No site do Cresce, você vai ter acesso a diversos modelos, bons modelos, bem elaborados. Então vai te ajudar. Outra dica que eu te dou, é entrar no site do professor, que também tem o kit de corretor, está à sua disposição, você consegue baixar em PDF vários modelos, tá? Você vai entrar em materiais ou publicações, kit do corretor, você consegue baixar. Também são vários modelos de vários contratos para te ajudar, tá bom? Se uma mãe resolve passar a casa ainda viva para só um filho, sendo que ele tem três filhos, é possível? E outros filhos, como ficam? A doação é importante, ela é feita, né? Dentro dos padrões legais. E o que são esses padrões legais? Se existem outros herdeiros, eu tenho que respeitar os herdeiros necessários, 50%. Professor, você consegue doar o seu patrimônio, 100% para alguém? Não, jamais. Eu consigo doar 50%, porque os outros 50% só vai para os herdeiros necessários. Explica da carta de fiança. Fiança, fiança é garantia pessoal. Se eu sou fiador, eu pago com meus bens, com carro, moto, dinheiro em conta. Calção é outra coisa, calção é o bem em garantia. Se eu dou o carro em garantia, é calção. Se eu dou a moto em garantia, é calção. Se eu dou a minha casa em garantia, é calção. O fiador, ele é a garantia, ele e tudo o que é dele. Por isso, uma garantia, se a gente for pensar, existe uma proteção maior no fiador. Só que eu não posso colocar no contato de locação, dá a garantia, fiador. O fiador dá em garantia, o imóvel e tal. Está errado, né? Porque se ele já é o fiador e a garantia, tudo o que é dele é a garantia. Como que eu coloco o imóvel? Aí tem duas garantias. Fiador e garantia é obrigacional. Quando eu falo de garantia real, é a calção. São coisas diferentes. Para o fiador, não tem bem de família na execução, a defesa, tá bom? Bom dia, sou um corretor novo do Cresce e tenho quais procedimentos passo a passo para concretizar a venda? Procedimento passo a passo, sempre certidão. Corretor bom, não erra. E para não errar, ele tem que ter a certidão de propriedade em mãos, tá? Isso é o básico do básico. E aí ele vai solicitar outras certidões, como certidões de distribuição inscíveis e também, além dessas certidões de distribuição inscíveis, ele vai fazer os atos iniciais. Quais são os atos iniciais? O conjunto de documentos. Recebo da entrega da chave, os contratos preliminares, depois outros contratos, tudo isso ajuda. Tem o kit do corretor no site do professor. Tem lá, publicações e materiais. Você entra lá, tem o kit do corretor, você consegue baixar para você, tá bom? É gratuito, é só para ajudar. O professor fez com muito carinho isso. Então, um abraço a você, desejo muita saúde, paz, sucesso, feliz 2018. Obrigado por tudo, eu agradeço a você, tá bom? Tchau, fui!